Estou aqui em Minas, que a gente vê essas coisas. Parece que vai subir, né? Felicioso! Tá sujinho? Vou pegar as duas! Estou aqui! E aí 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 Eu quero rock right now I wanna dance in the lights I wanna rock, I wanna rock your body I wanna go, I wanna go for a ride Hop in the music and rock your body Rock your body Rock your body C'mon, c'mon, rock that body Rock that body C'mon, c'mon, rock that body Rock your body Rock that body C'mon, c'mon, rock that body Let me see your body rock Shaking it from the bottom to the top Freak to what the DJ dropped We be the ones to make it hot To make it hot Electric shot Energy like a billion watts Space be booming, the speakers pop Galactic call me Mr. Spot We bumping in your parking lot When you coming up in the spot Don't bring nothin' we call pink dot Cause we burnin' around the clock Hit the lights and then turn them off If you green, that don't make you stop Like the jungle, we run the block No one rollin' the way we rock Way we rock I wanna rock right now I wanna, I wanna rock right now I wanna, I wanna rock right now I wanna dance, I wanna dance in the lights I wanna rock, I wanna rock your body I wanna go, I wanna go for a ride Hop in the music and rock your body Rock that body, c'mon, c'mon rock that body Rock that body Rock that body, c'mon, c'mon rock that body Rock that body, c'mon, c'mon rock that body Rock your body Rock ya body, c'mon c'mon rock ya rock ya rock ya rock ya Superfly ladies, all of my superfly ladies All of my superfly ladies All of my super, superfly ladies Yeah, you could be big, long, long as you feel like you're old You could be the model type, skinny with no appetite Short, stacked, black or white, long as you do what you like Party out of sight, party, party out of sight She does a two-step and a tongue driver She does a cabbage patch and a bus stop She like electrodes, she know hip hop She like to break deep, she feel plug rock She like samba and a mambo She like to breakdance and calypso Get a lil' crazy, get a lil' stupid Get a lil' crazy, crazy, crazy I wanna dance, I wanna dance in the lights I wanna rock, I wanna rock your body I wanna go, I wanna go for a ride Hop in the music and rock your body I wanna rock, I wanna rock your body Vamos lá, vamos lá Quando chegar a gente tem que dar um contra-vento e uma decisão caudal. Então, chegando ao canto do final dia da tarde. Mas agora encher o canto e tentar o canto e tal. Não é bom? Vamos começar. Vamos tentar voltar como é que eu vou descer o pé. Vamos tentar buscar a perna de volta. Ou atacar para o piloto aqui da venda. Então, a esquerda é voltar por cima da linha da perna. Cadê esse nosso danado? Não sei se você quiser mostrar. Vamos lá, vamos lá. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Sw share. Vamos lá! Vamos lá para fazer isso. Mas vamos. Vamos sem querer parar. Umeta. Existem e o pão, vamos lá para agora. Que salva. Todos meus repos. Cinco eu para decimado. D O que é isso? Música Música Superfly ladies Superfly ladies Superfly ladies Superfly ladies Yeah, you could be big Boas, you feel like your own You could be the model type Skating with no appetite Short stack black and white No machine do what you like Body out of sight Body out of sight She does a two step every time you drive She does a catch patch end of a style The other one to do the same As for the other one It's not a most of the same time I can't see anyone on the air I only have a lot of people I'm just I on the air We are at the final plane I'm going to get a bit I'm going to get a bit I'm going to get a bit Foi bacana né, eu gosto, deu quatro horas de prova pra fazer cinquenta quilômetros, foi bem difícil, esse aqui foi meu primeiro voo com a bela, muito em verdade que eu digo né, porque antes você tinha dado o prédio e tal, meu primeiro voo com essa bela, eu bati um pouquinho, ta muito planeado, eu bati um pouco pra subir, o comando é bem diferente, mas ela tem um planeio do caceta né, só que falta braço, ta faltando arredondar bastante o comando aí. E aí 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 Legendas por TIAGO ANDERSON